Olá, bom dia. A presidenta Dilma Rousseff recebe daqui a pouco, às 11 horas da manhã, 24 atletas olímpicos e 36 atletas paralímpicos. Além dos atletas, também estarão presentes nesse encontro, dirigentes e treinadores esportivos. Também nesta sexta-feira, a comissão de anistia do Ministério da Justiça analisa o pedido coletivo de anistia política de 16 indígenas. É o primeiro caso coletivo de indígenas que pediram reparação por violações de direitos durante a ditadura militar. Na década de 70, por conhecer o território onde se desenrolaram os conflitos, um grupo de indígenas foi escravizado para forçar os militares e forçados a servir os militares durante a ditadura militar. Leandro Alarcon, Direto Planalto.